Sol, céu azul e tempo bom. É o que os gaúchos esperam encontrar no litoral. Para garantir a diversão dos veranistas, o Governo do Estado lançou a Operação RS Verão Total 2020, que concentra ações em áreas como saúde, transporte, meio ambiente e segurança. O início é dia 21 de dezembro. A segurança dos banhistas é uma das prioridades da operação. E aqui em Tramandaí, o Corpo de Bombeiros resolveu dar uma amostra de como será o trabalho em todo o litoral gaúcho. Hoje nós estamos com 652 militares já habilitados, entre bombeiros e PMs. Praticamente metade do Corpo de Bombeiros e metade da Brigada Militar. E somando agora mais 451 civis, guarda-vidas civis, que estão em fase de treinamento. Nós temos a expectativa que a maioria, ou quase na totalidade deles, cheguem ao êxito ao final do curso. Serão três tipos de demarcação na beira da praia. A bandeira vermelha é alerta máximo, pois o mar está muito perigoso. Por isso, a indicação é que as pessoas tomem banho numa raia de no máximo 100 metros. A bandeira amarela exige cuidados com as ondas, buracos e correntes. A raia de atendimento passa a ser de 200 metros. A bandeira verde significa que o mar está propício para banho. Os bombeiros poderão fazer um atendimento adequado numa raia de 300 metros. É óbvio que o Corpo de Bombeiros, através dos guarda-vidas, vão atender qualquer emergência aquática, demandado ou não. Mas para a questão preventiva, é mais adequado nós mantermos a concentração de esforços numa área delimitada, sem descobrir aquele banhista que toma toda a cautela de se dirigir para um local guarnecido. 20 quadriciclos serão usados para auxiliar em salvamentos mais distantes das guaritas. Entre os bombeiros que irão participar da Força-Tarefa este ano, está o soldado Cristiano Hesler, que vai para a sua 12ª Operação Verão. Nós nos preparamos durante o inverno todo, nós nos preparamos durante toda a fase que nós não estamos operando, nas guaritas, nas nossas unidades. E na realidade a gente tem como base vir para cá para prestar o melhor atendimento para a população. Música 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 Música